Agora vamos às dicas do quadro Carrinho de Compras. Lília Reis fala hoje dos benefícios das pulses, como o grão de bico e a lentilha, que são importantes fontes de proteína. Nesta semana é festejado o Dia Mundial das Pulses e nós vamos participar dessa comemoração. No geral, as pulses são muito ricas em proteínas, fibras e vitaminas. O grão de bico, por exemplo, tem vitamina A e E, boas para o sistema imunológico. Ele também tem cálcio e ferro e ajuda a regular o açúcar no sangue. Para preparar o grão de bico, você deve deixá-lo de molho de 8 a 12 horas para hidratar. Ele fica macio e mais fácil de cozinhar. Outra pulse conhecida e apreciada é a lentilha. Para alguns é símbolo de sorte. Para nós aqui do Carrinho de Compras, é um alimento nutritivo. Lentilha é fonte de ferro, magnésio, potássio, zinco, vitamina e fibras. E ainda por cima, é pouco calórica. Ela também é uma fonte de proteína indicada para quem tem restrição alimentar relacionada ao glúten e à proteína animal. Por isso, tem sido muito usada em dietas vegetarianas e de pessoas celíacas. Legenda Adriana Zanotto